Música Então estamos aqui no aniversário da Lisa Então é o Pedro Bêbado? Não, não está bêbado Ninguém está bêbado hoje aqui Uma desgraça Nunca vi isso, cara Uma festa de aniversário Escanso em Deus E ninguém está bêbado Não Isso é desgraça Tristeza Pronto, está bom então Todo mundo sobre mesmo, mas está bom Música